A sereia que é o mar Como é bonito, meu Deus A sereia que é o mar A sereia que é o mar Como é bonito, meu Deus A lenda dessa sereia Como é bonito, meu Deus E a lenda dessa sereia fascina E a lenda dessa sereia fascina O canto dessa sereia, meu Deus, domina O canto dessa sereia, meu Deus, domina Falam na beira do cais E o Manuel pescador, ouvindo o canto tão lindo O se apaixonou, seguiu correndo pro mar Dizem que noite de lua, envolvido no seu canto O moço flutua A sereia que o mar, mora em alto mar A sereia que o mar, mora em alto mar Ah, como é bonito, meu Deus A lenda dessa sereia Como é bonito, meu Deus A lenda dessa sereia A sereia que o mar, mora em alto mar A sereia que o mar, mora em alto mar Ah, como é bonito, meu Deus A lenda dessa sereia E a lenda dessa sereia fascina E a lenda dessa sereia fascina O canto dessa sereia, meu Deus, domina O canto dessa sereia, meu Deus, domina Todo o mistério do mar me causa grande emoção Encantamento e beleza toca o meu coração História de canoeiro, gela meu sangue nas veias Quando ele conta a lenda da bela sereia A sereia Guiomar, mora em alto mar A sereia Guiomar, mora em alto mar Ah, como é bonito, meu Deus, a lenda dessa sereia Como é bonito, meu Deus, a lenda dessa sereia A sereia Guiomar, mora em alto mar A sereia Guiomar, mora em alto mar Ah, como é bonito, meu Deus, a lenda dessa sereia E a lenda dessa sereia fascina E a lenda dessa sereia fascina O conto dessa sereia, meu Deus, domina O conto dessa sereia, meu Deus, domina Alê alá, alé alá Alê alá, alá Alê alá Lá alá Alê alá Alê alá Alê alá